Boa noite, eu sou o DJ Feroz e você está escutando iFunk RCN na sua rádio RCN, a rádio pop do Brasil, tocando os melhores hits do Brasil e do mundo. E agora vamos de lançamento, cartas na mesa. Ela é rainha da beleza, com as cartas na mesa, linda deusa grega, na noite ela festeja. Ela é bola e deixa baixo, pra não causar boato, com seu top e seu salto, tá roubando a cena. Ela é rainha da beleza, com as cartas na mesa, linda deusa grega, na noite ela festeja. Ela é bola e deixa baixo, pra não causar boato, com seu top e seu salto, tá roubando a cena alto. Tô na night, tô no strade, chama as mina, vamos invadir a boate. Bip DS que chega, menina linda procura me beija suave, late na pista elegante, camina mais linda, se chama princesa. Quer beber, temo o que você gosta, liguei, é de tequila, tá doidinha a menina, se acalma, se joga na cama e sente o clima. Na noite da casa amiga, não tá de brincadeira, só vodka absolute, é o que toma essas princesa. Na pista ela vem dominar, essa mina nasceu pra arrasar, com as amigas lindas e um cheiro bom de arrepiar. Ela é rainha da beleza, com as cartas na mesa, linda deusa grega, na noite ela festeja. É bola e deixa baixo, pra não causar boato, com seu top e seu salto, tá roubando a cena alto. Ela é rainha da beleza, com as cartas na mesa, linda deusa grega, na noite ela festeja. É bola e deixa baixo, pra não causar boato, com seu top e seu salto, tá roubando a cena alto. Na pista ela rouba a cena, rebola e desce, sem pena, sei que ela gosta do malandro, que chega junto é adianto. Já tá cansada de sofrer, hoje só quer curtir beber, aparece com seu bonde, deixa seu perfume, que some. Essa mina é louca, gosta de beijo na boca, ela fica louca, ela fica louca, ela fica louca, ela fica louca, ela fica louca. Ela é rainha da beleza, com as cartas na mesa, linda deusa grega, na noite ela festeja. É bola e deixa baixo, pra não causar boato, com seu top e seu salto, tá roubando a cena alto. É bola e deixa baixo, pra não causar boato, com seu top e seu salto, tá roubando a cena alto.